Alguma vez, enquanto você passava pelo cemitério, você escutou barulhos estranhos. Na mitologia eslava existe a lenda de uma criatura conhecida por representar o agouro de morte. Seu nome é... Drekavak. Ao longo de toda mitologia, essa criatura foi descrita de várias maneiras. Em alguns casos era retratada como um homem morto, vivo, que assombrava as pessoas. Em outros momentos, também era retratado como uma criança morta, viva, que assombrada. Atrai as pessoas para o cemitério e a grave também nascer via a versão dessa criatura como um ser de aparência grotesca que anda em duas pernas. Segundo as lendas, essa criatura só é visível à noite, mais especificamente durante os doze dias de Natal, época que se acreditava será mais propícia a aparições de monstros. Os Drekavak, quando aparecem próximo a uma pessoa, predizem sua morte. Vem de que se sua sombra encontrar em alguém, essa pessoa morrerá. Melhor maneira de se afastar essa criatura é com a luz solar ou cachorro, só ao quais ela possui um grande medo. Então, muito cuidado ao passar por um cemitério. Aposto que você não quer encontrar um Drekavak. Uai, seu app de vídeos curtos.